Virou a mania nacional, tudo que se refira a novela Rebelos, que é um grande sucesso aqui do SBT, desperta paixão imediata nos adolescentes brasileiros. Para cantar o tema de amor do Diego com a Roberta, Lu! E não me dá o tempo de disimularte, que te quero amar, que por um beso posso conquistar o céu e deixar minha vida atrás. Quero pertenecer, que será algo em tua vida, que me puedas amar, com um beso forte, ser de uma poesia, renunciar a tudo o que mais. Cada verso oculta de lo que tu digas, en un beso habrá, ya no me queda dura, solo ven e escucha, así vamos comenzar. Por el azar, que mi vida cambiaría en un segundo, serías mi equilibrio, mi destino. E não me sandou, só assim por entenderte eternamente, em mimente. Filho indígena Filho indígena Filho indígena Eu sou feliz, eu te necessito A distância não é motivo do olvido Eu estou comigo e para sempre eu estaré Por restante, minha vida mudaria em um segundo Seria meu equilíbrio, meu destino Bésame, que só assim poderei entenderte eternamente em mim Por restante, minha vida mudaria em um segundo Seria meu equilíbrio, meu destino Bésame, que só assim poderei entenderte eternamente em mim Por restante, minha vida mudaria em um segundo Seria meu equilíbrio, meu destino Bésame, que só assim poderei entenderte eternamente em mim Por restante... Por restante... Por restante... Eu quero conversar com a Luz Você também? Um abraço Vem cá, Marina De repente eu posso falar alguma coisa que não é Pergunta para ela e para eles se eles têm noção do sucesso que a música faz da novela Rebelde Do sucesso que os brasileiros oferecem a eles Que bonitinha ela é? Carinha bonitinha A verdade estamos sorpreendidos e muito muito agradecidos Porque nos han recebido desde que pusimos um pé no aeroporto com os braços abertos E, aunque não falam o idioma, cantam conosco desde o coração Então, muito obrigado É a primeira vez que vem a Brasil? Sim Você também? Venimos juntos Entendido? Sim, entendido O público é muito experto Como inteligente Ah, muito bem, bravo Experto Querido Viva Brasil Viva Brasil Viva México Viva México Viva México Viva México Viva Brasil Viva Brasil Volta logo, tá? Ok Venga Vamos Ok, claro que sim Gracias Encantado, Mario Gracias Vai lá Vai lá Vai lá Que bonitinha Marina, obrigada, viu? Viva Brasil Viva Brasil